agora tem outro ouvinte aqui Robson veja o que é um jornalista referindo a você citou a mais importante entrevista do ano a de Haddad sobre a verdadeira reforma tributária a do imposto de renda parabéns Bob mas você está vendo isso? não sabe por que? primeiro, aí você tem também o próprio jornalismo e como essa arquitetura defeituosa também funciona nas consequências uma das mais poderosas armas do jornalismo brasileiro, Mário é a imposição do silêncio sobre o que não interessa ser dito e seja porque não interessa ao dono, seja porque não interessa a redação a não repercutir aquilo porque fulano é atipático, não dizer aquilo porque não sei o que, porque não é da minha patota quando eu digo que não é só uma escolha, Mário porque assim, você imagine nos esquece a nacional o que que é você estar num estado onde o governador a Bahia é um deles ou foi é o dono do único meio de comunicação que dá emprego como é que você vai trabalhar? entendeu? você vai ter que jogar o jogo ali então isso que eu estou dizendo que não é uma nem sempre você tem a escolha aliás, o quebra-quebra dos ônibus que salvo engano levou a sua queda foi, eu era o prefeito aquele quebra-quebra eu fiz a reportagem e mandei um relatório que naquela época você não assinava a matéria na Veja o que saiu foi a versão do Antônio Carlos Magalhães e o que saiu foi a versão apesar de você mandar ali aquela coisa correta tal, tal, tal o que saiu foi a versão do ACM ele editava pelo telefone e tal então e aí você faz o seguinte ou você desiste ou você segue